Estamos passando aqui por Aberdeen, que é a cidade natal de Kurt Cobain e de Chris Novoselic. É uma cidade bem pequena, meio pobre assim, bem industrial. E cheia de pinheiros também, de florestas. E essa aqui é a Young Street Bridge, que é afinidada aqui na cidade de Kurt Cobain Bridge, que é a música, que é a ponte que ele menciona na música Something in the Way. Dizem que ele morou debaixo dessa ponte uma época, mas eu acho que é a conversa de viagem. Essa ponte a gente acabou de passar. Obrigado. Obrigado.